Saiba o que pode estar causando suas espinhas e dicas para preveni-las. As espinhas são frutos de uma inflamação na pele e geralmente se concentram no rosto, no peito, nos ombros ou nas costas. Embora possa parecer em qualquer idade, a acne é mais comum durante a adolescência, quando o aumento dos níveis hormonais estimula o trabalho das glândulas sebáceas. Normalmente essas glândulas fabricam uma espécie de gordura essencial à proteção da pele. Essa secreção oleosa, juntamente com as células mortas, atravessa os folículos pilosos e acaba eliminada. Mas se a produção é excessiva, parte desse sebo fica retida, entupindo os poros. Quando isso acontece, o acúmulo oleoso atrai para o local bactérias, que acabam liberando substâncias tóxicas que passam a irritar a pele. Para barrá-lo, células de defesa são recrutadas e desencadeiam uma reação inflamatória. O resultado é visto no espelho. Formam-se cravos que podem aumentar de volume e ganhar coloração avermelhada. Sinais e sintomas Coceira e irritação na região afetada Espinhas arredondadas com uma área avermelhada em volta Pústulas e abscessos Fatores de risco Puberdade, período menstrual, pele oleosa, distúrbios de tireoide, estresse crônico Medicamentos como corticoides, transpiração em excesso, uso de cremes faciais inadequados e predisposição genética Como evitar espinhas Para evitar o surgimento de espinhas, deve-se ter alguns cuidados como Evitar doces e frituras, além de bebidas alcoólicas e gaseificadas, pois dificultam a digestão e danificam a pele Ter uma alimentação rica em ômega 3, zinco e antioxidantes, como salmão, sementes de girassol, frutas e legumes Porque são ricos em substâncias importantes para ajudar a reduzir a inflamação da pele Limpar a pele com produtos cosméticos próprios para a pele oleosa duas vezes ao dia, de manhã e à noite Sendo que os sabonetes com ácido acetil salicílico são uma boa opção Passar protetor solar para o rosto antes de passar a maquiagem Mesmo que ela já tenha um fator de proteção para proteger a pele contra os efeitos nocivos do sol Outro procedimento que ajuda muito é o uso de cremes rejuvenescedores Já que eles ajudam a hidratar a pele, trazendo mais firmeza e elasticidade, podendo prevenir as espinhas Abaixo desse vídeo tem um link que te leva direto ao site oficial do rejuvenescedor queridinho das famosas Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus